Música Música Bem galerinha! Roosevelt Potter aqui, salve salve aí pra vocês Roosevelt Potter retornando aqui no jogo Dark Souls 3 Com ele, esse belo viking aí, cosplay de viking Que eu fiz galera Chegamos no último boss do jogo galera É, é isso aí As aventuras do nosso querido Eric Bloodaxe Nosso cosplay de viking termina por aqui galera Então estamos aqui no último boss do jogo Dark Souls 3 E vamos lá encarar o mesmo pra fechar aí essas aventuras dele galera Beleza galerinha, então é isso aí Desde já agradeço a todos Lembrando aí, não esqueço daquela chinelada no joinha bendada Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amigos para verem me conhecer, se inscreverem Eu agradeço E mais uma coisa galerinha Eu vou tentar aí fazer uns cosplay agora feminino Eu só estou fazendo cosplay aí né, masculino galera É, eu só estou trazendo pra vocês cosplay masculino Eu vou tentar fazer agora uns cosplays feminino né Mais complicadinho né Fazer aqui uma personagem mulher feminina no Dark Souls É bem mais complicado É mais complicado É, é, o personagem feminino é mais, né Mais, estilosa e tal Mais masculino não, de qualquer jeito Assim, é isso O negócio sai assim Agora a feminina é diferente Então é isso que eu vou fazer galera Nos próximos aí cosplays Eu vou ver se eu trago pra vocês uma personagem feminina Beleza galera Então é isso aí Então vamos partir lá pro bichão Mas antes disso, deixa eu mudar aqui E vou botar isso aqui Pronto Vou botar um pinhozinho aqui Resina humana E vamos partir pro último boss do jogo Que está localizando ali Vou usar a arma em duas mãos Não vou usar em uma Nossa senção Pronto, fechamos aqui a primeira parte dele, vamos para a segunda. Vamos recuar um pouco, para que ele não pegue o nosso personagem, ele pegou um, beleza, pegou a sombra pálida de Londo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. oi 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 o Conquistando aí o jogo Dark Souls 3, galera. Boa, Eric! Blue de Axie! Fechamos aí, galerinha. É isso aí, então, galera. Valeu aí a todos e até o próximo cosplay. Que eu vou ver se eu trago aí um cosplay feminino. Feminino, bem bacaninha. Eu vou ver eu pensar em um. Vou ver se eu consigo fazer. E trago aí pra vocês. É isso aí, então, galerinha. Valeu, fui. Obrigado! Até o próximo cosplay!